Assim como a escola, confiam muito no material do Positivo. Quando eles vêm para fazer a matrícula, quando eles chegam, a pergunta que eles mais fazem é o material do Positivo vai continuar. Então a gente percebe que, além da escola, para eles o material do Positivo é muito importante.